Eu tô enchendo a sábio, eu tenho que te encher a tua sábio. Tá, me fala um negócio da escola. As escolas já reconhecem o futsal como um esporte ou não? Que você tava me falando um negócio de conseguir bolsa, explica pra mim. Então, na verdade, esse ano foi um ano histórico pro futsal aqui na América, nos Estados Unidos, que o primeiro colégio, a primeira universidade, começou o projeto do futsal, começou o time do futsal e deu um scholarship, o programa, e deu um scholarship pros alunos. E nós fomos... Qual faculdade que foi? É, Westcliff, em Vine, na Califórnia. O Enzo tá embarcando pra lá dia 9 de agosto. Ele e mais quatro jogadores da Orange receberam esse convite do coach. O coach veio até aqui em Orlando pra ver eles. Pra ver eles jogaram, jogando. Participou de um show, de showcase, que a gente chama aqui. O que é showcase? É, na verdade, nós fizemos um evento. É, exatamente. Nós fizemos um evento, abrimos pro público em geral, pras pessoas virem pros alunos da faixa etária de high school, né, high school e college, pra que o coach pudesse vê-los. E aí, alguns alunos fizeram. E foram escolhidos. O Enzo entre eles. Ah, exato, tiraram o bigodinho. Aí, viu? Fala, fala, meu homem. Caramba, é que só tinha você e mais um, né? Não, pô, tinha aí bastante, mas deu sorte que foi com quatro amigos meus. Então, também... Que legal que tu vai pro mês, o que você vai fazer? Curso do que você vai fazer? Business. Não sabe o que fazer, faz business, né? Não, mas é bom. Você tem dois anos, na verdade, pra decidir realmente o que você quer fazer. Parabéns, velho. Parabéns. E aí, tu tá nervoso? Você tá, tipo, da hora de eu sair fora de casa? Deu um par, principalmente, tá feliz pra caramba que você vai pra Califórnia. Não, eles tão amando que eu tô indo embora. Não vai ter ninguém pra encher o saco. Mas eu gosto de morar aqui. Eu não... Assim, eu tô indo mais porque todo mundo tá indo junto comigo, né? Mas se fosse pra ir sozinho, ou com mais uma pessoa, eu não acho que eu não ia, não. Então, se você não fosse, ia ter que arrumar um trabalho pra pagar a tua faculdade. Não, não tem problema. Eu arrumaria. Ah, ó, 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 ó. Depois você me fala, se é isso mesmo, você vai pra aparecer aqui? Eu te falo, Paulo. Depois eu vou te... E não tem namoradinha? Não, não. Mãe não deixa, né? Não, deixa, mas ela... Na real, ela não curte muito não. É, assim, a mãe sempre com o moleque. É, eu sei. Sempre é um xodózinho dela, né? E a filha do pai. Sofia. Sofia. Sofia, Sofia. É verdade. Sofia, você só vai poder namorar depois dos 40. Aí o pai libera pra namorar. Sofia, tá namorando ou não? Não, não tá. Ninguém pode namorar. E você vai... Onde que é na Califórnia? Que lugar? Chama Irvine. É uma cidade da meia hora de... Meia hora de... São Diego? São Diego. Meia hora de São Diego. Pra baixo. Ó, vou falar agora pra você de coração, porque às vezes a gente precisa ouvir de fora o que os pais falam e a gente nunca dá valor pra qualquer coisa que os pais falam. Aproveita. Você é um baita de uma oportunidade que tu tá tendo. De uma oportunidade de fazer uma faculdade nos Estados Unidos. O sacrifício que teus pais estão fazendo é que eles tinham a vida boa lá. Talvez você lembra lá. Né? No Brasil. Sim, né? E o sacrifício que eles estão fazendo pra vocês e você mostrou que você é tão grato que você jogou bem, você foi escolhido. Então você tá fazendo a sua parte. Continua fazendo a sua parte, porque teu pai, tua mãe conseguiu se destacar no Brasil. Então você já tem esse sanguinho teu bom e continua levando esse legado de trabalho, de estudo, principalmente. E não dê. Você vai tá sozinho. E a maioria da galera só quer saber de festa, namorar, beber, droga. Né? E sai fora dessa. Não leva nada. Zero. Esses caras vão ser um zero à esquerda. Sim. Então aproveita essa oportunidade que você tá tendo, agradece a Deus, se quer uma namoradinha, se for uma namoradinha legalzinha, você vai ter o tempo da tua vida inteira pra namorar. Foca no esporte, que aqui dá dinheiro. Né? Teu pai já começou o negócio dele. A parte que é pior é o que teu pai tá fazendo, que é o começo. Sim. Você já vai pegar, você vai ser... Mas cara, sei lá, filho de jogador, que já vai ter... Já tem as coisas esquematizadas aqui. Tu faz uma faculdade, você vai ajudar a bombar ainda mais. E o tempo parece que é. São quatro ou cinco anos o teu curso. Quatro anos. Mas eu já fiz um aqui, então falta só três. Já fiz um aqui, aí do moleque... Atenção, meninas. Fica de olho que a mãe é brava. A mãe é brava, não adianta. Qual que eu tenho o Instagram? Arroba Enzo Passantino. Enzo? Enzo Passantino. Passantino. Enzo Passantino. Meninas, não vão seguir o arroba Enzo Passantino. Porque a mãe é brava, o pai libera. Porque o pai é um homem de Deus, ele quer que o filho ajude. As meninas, né? Porque tem que ter um menino bom, que não seja egoísta. Agora a mãe é egoísta, né mãe? Namoro é. Não, não sou. Não, atenção, meninas. Vai, pronto. Agora falando sério, velho. Cara, é uma baita de uma oportunidade. Pra nós foi algo... Nós mesmos ficamos surpresos com a oportunidade que apareceu. Porque o sóccer é muito comum isso já, né? Os jogadores de sóccer já esperam isso. E o futsal vinha ainda sendo construída essa realidade. E nós fomos surpreendidos muito positivamente. Porque era o que o Enzo gostaria de fazer. Ele dizia, eu quero jogar futsal pela universidade. E a gente dizia, mas não tem universidade que faz futsal ainda. E apareceu no momento exato. Então, pra nós, realmente... É, foi um momento perfeito. O ano que ele é campeão, começa as aulas quando? Dia 28 de agosto. Caraca, essa é a partir. Agora já. É, é uma situação, assim, Paulo. O que a gente chama de... É um momento histórico, até pra gente. De bastante orgulho. Porque foi a primeira universidade nos Estados Unidos a iniciar um programa de futsal, né? Pra estudantes, né? Universitários e essa primeira universidade contemplou cinco atletas nossos...